Olá gente, eu já tô aqui pra trazer mais um jogo, jogando esse joguinho aqui Mas eu tinha que falar jogo, a mesma coisa Esse jogo aqui, começando aqui né gente Ó, e esse 64 aqui que tá perto do 128 pra completar 256 Bora logo começar isso Gente, você... é bem na hora que eu falei Mas bora continuar aqui Tem um negocinho mágico aqui Olha, 16 4, 2, 4, 8 Ó, vou conseguir Não, não sabia que ia juntar 64 ainda Hum... bora na... na... Gente, esse joguinho aqui é cheio de anúncios Mas porque vocês estão perguntando Cadê os anúncios daí? É... olha, 502 gigante É porque eu tirei a internet Haha, o negócio... eu usei o negócio mágico Pra poder mil e vinte e quatro Pra poder mil e vinte e quatro Pra poder mil e vinte e quatro Não entendo, foi nada Ixi, foi quase... o negócio quase já... Quase foi, juntou Eu vou usar o negócio de girar aqui O negócio Puxa Puxa Foi rapidinho Ô gente, como é que o mil e vinte e quatro Não... não apregou aqui Nesse... nessa roda É... bol... Ô gente, porque que o poto também não apregou Ô gente Tá sem lógica isso As bolinhas apregam aqui ó, oxe, não entendi, foi nada ah tá, agora o 8 já pregou menos quando junta, aí fica, ui eu achei que não ia, é, triscar, não pode triscar porque senão, junta, não, junta é quando tem 2 ui, ui, vai, 128, 256, 512 Oh gente, era só completar um negócio 4K Tem que completar Aqui Aqui O negocinho de baixo tá branco Porque Gente, eu instalei Mas aí eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Eu já tava na meta de 64 mil 128 mil Mas agora eu tenho que completar 4 É Aqui Depois aqui, depois aqui, depois aqui Depois aqui, depois aqui Aqui aonde O 8 pega Pega Junta Tomara que apareça outro 4 e apareceu Qual 8 e o 4 juntou Foi o outro Outro, 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 outro Ah não, o 4 juntou Oh gente Que coisa foi essa Oh gente, por que 16 tá rodando E por que não triscou no chachante 4 pra ele ir pra lá Pro outro 16 Aqui, depois aqui, depois aqui Ui Ah foi É Aqui Ah Não Sim, sim, sim Vai, vai Não foi Mas eu empurro com 4 Olha aí É Isso Se eu completar 256 Aí vai ganhar Sem mais lá O 1524 É 1524 É Junta Não Não Por que que o 16 não apregou Espera Essa barrinha Sai Ah não Só tem negócio pra me atrapalhar Vai 32 Por favor Não Não acredito Que fica acontecendo isso Vai 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 Eu tô fazendo de tudo Pra esse 128 Ah, deixa eu mudar de bolinha aqui Qual bolinha vai cair? Qual bolinha? Essa É É É slime É Coisa molenga É Aqui Ah Gente Ah Ah, eu pensei que era o 1024 Mas não é não Tô nem Quero gostar minhas bolinhas todas Ah Eu esqueci que era pra juntar o 2020 2048 Agora vai ficar pra HDI até Não sei mais quanto tempo Ah, tive uma ideia Vai Vai, por favor Por favor Uhul Foi Foi Ué, tenho 10 mil pontos Pô, gente Essa bola ali A bola tava esmagada Ok, já que eu perdi todas as minhas coisas Pô, gente Ainda juntou É A bolinha mágica E o negócio da bola Pô, gente As 256 Tá doido Parece um roço de cachorro Petisco 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 Oh Deus, tô falando errado Ui O 8 O 8 Quase me atrapalhou Aqui Não, não aprega Não aprega Não aprega 64 Que eu quero Que vocês juntem Junta 128 Deixa de coisa Eu vou só no 128 Pra ele cair Vai Vai 128 Fica bem pertinho Vai, vai, vai Não Tá bem pertinho Do 250 Isso 1024 Junta 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 Ah O ruim aqui Não 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 Aprega Não Foi quase, gente Vocês viram E porque eu gosto Falar igual a mulher Vai de mulher Sou macho 8 8 8 Vai Aí depois Espera O 64 Sair Pra eu jogar O 8 Aqui Não Não adiantou Nada Adiantou É De novo Esperar De novo E que tanto De novo É esse Até agora Uh Era pra Esse juntar Com o outro Mas aí Eu acabei Jogando Vai 32 Junta Com aqueles 64 Ali Isso Não Mas aí Não vai juntar Os 228 A minha missão É Coisa ao coisa O que eu falei Mesmo É Espera Agora Gente Se o de vocês Tiver Sem anúncio E Quiser tirar Cheio de anúncio Na verdade E quiser tirar É só tirar a internet Igual eu fiz Apareceu Nenhum anúncio Agora Pra gravar Se quiser Aí aparece Nada Até ali embaixo Que apareceu Um anúncio Apareceu Foi nada 8 32 Uh 166 166 Vai 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 Deixa eu ver aqui Se eu tenho Algumas moedinhas Tenho Não Mas só que Só dá 150 E eu tenho 50 Só Deixa eu completar Mais 100 Ô gente Que coisa foi essa Gente Vocês perceberam Que eu não consigo Mais jogar Nenhum 2 Antes eu consegui Eu não sei se Eu gravei já Dando de 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 Não sei mais lá não Ô gente 128 Juntou Aí o negócio Juntou Mais lá Eu falei Não sei mais lá Mas eu falei Só mais lá Ô gente Esse 8 Não junta Mais não 64 É Peraí É Ui Juntou Ui Sorte Pra eu jogar O 64 Ou foi 32 Sei não É Esse jogo Faz zoada Parece que A natureza É lá fora Mas só que Tô gravando De noite É Aqui Foi junto Mas foi muito Foi muito De uma vez É Mas o meu objetivo É juntar Esses 4 Mil 96 Aqui Ó Ó Não tá Indo Não Só fica Se mexendo Mas não Adianta Nada Ficar Se mexendo 64 Deixa eu ver Quantas moedas Eu tenho Agora Peraí Aqui Não Tenho 50 Ainda Subiu Nenhuma Talvez É difícil De pegar Moeda Nesse Jogu 16 16 8 Mais um 16 8 Prendeu Só pra eu Não jogar Lá Ó Não 36 Aqui Não Tem que jogar Esse daqui Pra lá Ó Só vem Número Abaixo De 16 32 Só pra não Conseguir Isso daqui Logo Vai 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 Foi Se eu conseguir Juntar esses 2048 Eu consigo 4.095 É Poxa Gente Aqui numa Desensidade Vem um minuto Ah tá Uns minutos Deixa eu botar Aqui ó No cantinho Não vale nada É Onde é que bota Onde eu botava E ia Peraí Aqui É Tá bom Vamos continuar 16 Eu ia falar 16 64 Oito Não Eu ia jogar O 32 O 32 O 32 Prendeu Aqui Não Eu acho que eu fui besta Não Vai Junta Se eu fico jogando aqui Não acontece nada Eu só jogo aqui Pra juntar Era bom jogar Esse 32 Aqui Que tá Perto do 4096 Pra não Juntar É Aqui Aqui Onde Ô gente Por que que joguei Duas vezes Duas vezes Vai Junta Isso Agora tá mais vazio Aqui Aqui Depois aqui Depois aqui Depois junto Depois aqui Não 64 Prendeu Prendeu Depois aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Não acontece nada Nado Eu não vou nadar não Vai 16 Não Apregou Vai 64 64 128 16 Não O 256 Prendeu Oito Uma bola Sempre Tem que Prender Outra Pra eu Não Jogar É Aqui Espera Ô gente Eu não tô jogando Dois Nenhum Menões 50 20 20 20 48 Se eu conseguir Um 256 Eu consigo É Então pra conseguir Bora juntar Esse negocinho aqui Essas bolas Bola molenga É É É Aqui Vai Vai Junta Isso Tá Perto Ai Vai Não Por que Que fui jogado Pra longe Eu tenho É muito azar Sempre quando eu consigo algo Não pode Não sei por que Vai agora ter que ir Sem ser jogado Sem ser Ah não Sempre tem que ter um erro Sempre Sempre tem que ter Não pode Não pode E não foi não Ui, tá quase Tá quase Oh Oh gente, que susto É Tá travando aqui Travou já Esse foi o vídeo Meu Meu Oh gente, esse 32 Tá pregado no 8 mil Esse foi o vídeo Eu queria jogar Mostrando até 8K Então por que Que eu tô jogando ainda Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Tchau 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 Tchau